Olá, tudo bem? Deluca Natal, falando de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Estamos nós aqui, neste dia maravilhoso que Deus e a espiritualidade está nos proporcionando. Maravilha! Salve a Jurema Sagrada, Saravá, Luangê Calvá Juca, vamos aqui convidar, compartilhar nossos vídeos para que nossos amigos e irmãos possam estar conosco neste dia. Olha, maravilhoso que Deus e a espiritualidade estão nos dando, nos proporcionando. Salve a Jurema Sagrada, Saravá, Luangê Calvá Juca, salve os senhores mestres. Vamos aí, né, começar a cantar alguns pontos da nossa Jurema Sagrada. Aqui é Deluca Natal, falando de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Jurema, é um pau encantado, é um pau de ciência que todos querem saber. Mas se você quer Jurema, eu dou Jurema a você. Mas se você quer Jurema, Jurema, eu dou Jurema a você. Jurema, Jurema a você. Jurema, 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 eu dou Jurema a você. Mas se você quer Jurema, 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 eu dou Jurema a você. É muito bom nós termos essa presença da nossa Jurema Sagrada, porque a cada dia nós vamos nos aproximando dos senhores mestres, senhoras mestres. E eles vão nos ensinando, nos orientando os caminhos no qual nós precisamos seguir para que a nossa vida seja de glória, de harmonia. Nós termos os equilíbrios que Deus e a espiritualidade têm nos proporcionados. É só nós darmos o nosso passo em direção à nossa espiritualidade. E com certeza eles têm sempre uma palavra para nos dar, para nos orientar, para que nós possamos viver uma vida de equilíbrio, uma vida de harmonia, uma vida de vitórias, uma vida de alegria. E é muito importante a gente, através da nossa fé, do nosso pensamento, chamar os senhores mestres, chamar as senhoras mestres. E tem aquele ponto que diz assim. Eu vou pedir licença aos senhores mestres, eu vou pedir licença às senhoras mestres, que abram os meus caminhos Jurema, em cima no Jurema. Eu vou pedir licença ao mestre da casa, eu vou pedir licença ao mestre da casa, que abram os meus caminhos Jurema, em cima no Jurema. É muito importante, quando nós vamos nos aproximar, pedir licença aos senhores mestres, licença à nossa Jurema Sagrada, para que nós possamos adentrar no mundo dos encantados. Para que a Jurema possa nos dar a ciência, derramar sobre a nossa vida, a ciência ou conhecimento dos senhores mestres, das senhoras mestres. Então é muito importante isso, porque a Jurema é um pau encantado, Jurema é um pau de ciência. E para nós adentrarmos a nossa Jurema Sagrada, a gente pede licença e a gente entra no mundo da Jurema Sagrada. Eu dei um tombo na Jurema Sagrada, minha estrela a brilhar Eu dei um tombo na Jurema Sagrada, minha estrela a brilhar Eu dei a volta na Jurema, minha estrela a brilhar Que nós possamos brilhar dentro do mundo dos encantados, de paz, de luz, de felicidade, de abertura de caminhos. Aqui é Deluca Natal, falando de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Tenha fé, porque a Jurema tem axé. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.